Então pessoal, eu vou tentar fazer um teste aqui. Enquanto eu faço, preparo as questões para amanhã, eu estou pensando em fazê-las gravadas. Eu queria fazer ao vivo, mas a minha webcam dessa Logitech, ela não tem uma resolução boa e nem tem zoom. Aliás, tem zoom, mas ele é automático, não dá para controlar. Eu não sei como é que vai ficar, eu estou vendo alguns problemas aqui de luz e tudo. Mas eu vou tentar, né? Vamos ver o que rola. Então, eu estou aqui na questão 4 agora. A questão 1, 2, 3 são tranquilas, eu mostro em sala mesmo. Tem a resolução aqui. Entendeu? Vamos ver como é que rola. Primeiro vídeo que eu tento fazer exercício, né? É, acho que eu tenho que me adaptar a isso, né? Então, o que que rola? Na 4, ele fala. O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal Estado de São Paulo. A verdade é que é fogo, né? Tem um texto enorme que, no fundo, você deve precisar somente da temperatura que ele está dando aqui. Então, o conselho que eu dou é o seguinte. Não leia esse texto, pula logo para a pergunta e, de acordo com a pergunta, você tenta achar no texto o que ele pede. Então, por exemplo, ele pula. Na matéria, não consta a unidade da temperatura usada. Considerando que o valor inicial de menos 321 esteja correto e que pertença a uma das escalas Kelvin, Celso ou Farnati, pode-se concluir o quê? Bom, primeiro a gente vai pelo contexto, né? Ele está falando, no início, ele está falando sobre congelamento de cadáveres. Se é congelamento de cadáveres, deve... Aí você tem que ter cultura, né? Então, técnicas de criogenia é abaixo do zero grau Celsius. Então, pela pergunta, vamos ver o que dá para concluir. Pode-se concluir que foi usada a escala. Ele quer saber qual a escala que foi usada, né? Aí ele fala, olha, dá para concluir que é Kelvin, pois se trata de um trabalho científico. Olha, primeiro Kelvin, você elimina porque Kelvin, a temperatura, ela é positiva, né? Você vai do zero Kelvin até infinito. Se você estudar um pouquinho mais, vai descobrir que existe Kelvin negativo, mas o Kelvin negativo é outra coisa que não tem nada a ver com criogenia. Isso aí não é tópico de Enem. Aí o Fahrenheit. O Fahrenheit, por ser um valor inferior a zero absoluto, e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Então, outra coisa que ele está falando, que é uma coisa que você tem que prestar atenção. O zero absoluto, em Celsius, ele é menos... Ele é menos... Ai, cadê? Ai, eu sempre esqueço. Já que eu estou fazendo ao vivo, né? É assim que vai ser mesmo. Eu sempre esqueço o valor numérico. Cadê? Estava aqui, ó. Menos 273, ou vírgula 15, você esquece, a gente arredonda. Menos 223. Isso em Celsius. Então, para para pensar. Se o exercício está dando um valor numérico, menos 321, se fosse em Celsius, isso estava muito abaixo do zero absoluto. Então, isso seria impossível. Entende? O zero absoluto seria o limite. Então, você de cara, você já elimina Celsius também, porque isso aqui seria um absurdo. E aqui, ele está dizendo o B, né? Que seria Fahrenheit. Só que aí, em seguida, ele fala. Ó, tem que saber a explicação, né? Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto? Não. Errado. Não pode ter um valor inferior ao zero absoluto. C. Fahrenheit, pois, a escala Celsius e Kelvin não admitem seu valor numérico de temperatura. C. C é a resposta. Aí, você vai para a eliminação também, né? Celsius, pois, ela tem valores numérico de negativos. Errado. A gente já viu que esse valor é muito menor que o menos 273 Celsius do zero absoluto. E a E também está errada, porque Celsius, por se tratar de uma matéria publicada em língua portuguesa, nada a ver. Entendeu? É a letra C, Fahrenheit. Então, se você olha no gabarito, Está lá. 4C. Está mostrando? Acho que está, né? 4C. Olha, um conselho que eu dou é o seguinte. Gabaritos, eles são bons para você... Você que não tem insegurança, não sabe se o que você está fazendo está realmente certo, O gabarito é bom para você comprovar que você está andando bem. Só que tem um problema. Gabaritos tira a segurança de você. À medida que você está estudando e você ganha a tática de exercício, É bom você confiar na tua resposta. Se você está fazendo exercício, confie na tua resposta. Porque lá no Enem, você não vai ter gabarito para você ter fé e confiar no que você está fazendo. Então, está lá. A resposta é C. Você tem que confiar nos teus argumentos, não no gabarito. O gabarito é só para a gente ter uma confirmação posterior. Deixa eu ver. Passou. Agora, eu vou tentar fazer do jeito que eu faço. Até porque na hora da prova, vocês não vão ter tempo. Então, as atividades propostas, vocês já têm. Então, eu vou... Acho que eu vou dar uma lida só para marcar quais seriam legais. Não sei, cara. A primeira vez que eu estou fazendo isso, eu ainda estou pensando no modelo. De como que poderia ser. Não sei se eu saio fazendo exercício, ou eu leio. Não, eu vou pular. Vou fazer os exercícios propostos. Cadê? Fazer as atividades em sala. Termometria. Atividades em sala. Está aqui. Vamos lá. Então, agora a gente está aqui no Termometria para o Fundamento. Atividades em sala. 1. Forte onda de frio e deixa norte estado do nível de sob o clima desgelado, em 2011. Aí tem aqueles velhos textos, né? Aqueles velhos textos do... Ih, eu estou perdido aqui nas páginas. Tem aqueles velhos textos e vamos direto para a pergunta. A pergunta, ela vai falar. Nos Estados Unidos, os termômetros são graduados na escala Fahrenheit, em que Tc é igual a 5 tanatan. Os turistas, no entanto, vão facilitar o cálculo, transformando valores dos termômetros de Fahrenheit para Celsius. Pegando a temperatura em Fahrenheit, subtraindo Td2. E dividindo o resultado por 2. É, tá. Entendi o que ele está fazendo aqui. Baseado no texto, a diferença entre a temperatura dos termômetros em C, no povoado de International Fall, é a medida obtida pelos turistas em C. Em módulo será de... Tá. Eu acho que o lance aqui tem que ler o texto, né? Mas basicamente, eu acho que o que ele está fazendo aqui, gente... O que que é? Ah, vou tentar... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ah... O que acontece, gente? Os turistas, para poder ter uma conta rápida, eles arredondam o 9 da fórmula certa para 10. E aí, 5 décimos dá 2. Isso faz com que a conta seja muito mais fácil. Entendeu? E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque arredondamentos no denominador geram muito erro. Isso aí não é uma prática boa. Mas, se você é um turista e não está muito preocupado com a temperatura muito precisa, isso é uma boa tática. Aí, o texto, ele deixa bem claro, né? Baseado no texto, a diferença entre a temperatura dos terronômetros em si e aquela que o turista mede. Ou seja, ele quer saber o quanto que você vai errar se você medir no exato e no do turista. Olha, está me vendo aqui uma coisa em mente que a gente podia fazer, que acho que não... Eu não sei, assim, mas ele quer baseado no texto, né? Então, não tem jeito, eu tenho que usar a temperatura do texto. Na temperatura do texto, ele fala... Então, olha, olha, eu estou interpretando que a gente tem que usar esse valor, a menos 40 Fahrenheit. Então, vamos tentar fazer a continha. Então, pela fórmula, pela questão 1, pela fórmula correta... Será que está mostrando? Vou botar aqui, assim. Pela fórmula correta, Tc vai ser igual a 5 nonos de menos 40 menos 32. Menos 40 menos 32, isso aqui dá menos... Menos 70 e 2, né? Menos 72 vezes 5 e dividido por 9. O que acontece? 72 é 8 vezes 9, então dá para simplificar. 9 corta por 72, dá menos 8, correto? 5 vezes 8, dá menos 40. Fahrenheit. Essa é a temperatura... Ah, perdão. Menos 40 Celsius. É, ele é engraçado, né? Ele está usando exatamente uma temperatura que dá igual o valor numérico em Celsius. Dá para a gente fazer uma continha e descobrir que essa temperatura é essa mesma. Agora, vamos ver do jeito que os turistas calculam, né? Que é dividir por 2. Vai ser a mesma coisa, né? O menos 40 menos 32, que é menos 72, dividido por 2, que também é múltiplo. Então, a gente vai ter aqui, vai ser menos 3, 3 porque 7 mais próximo de múltiplo é 6, sobra 1, né? Então, 3, o 1 que sobra vai virar um 12 aqui. O 12 dividido por 2 vai ser o 6. E se você tiver dúvida, é só você multiplicar 2 por 36 que vai dar 72 corretamente. Então, olha só a diferença. A diferença dessa temperatura para essa, menos 40 e menos 56, está dando 4 graus de diferença. Graus Celsius de diferença. Deixa eu ver a pergunta de novo. Então, está lá a resposta. B. Geralmente, os exercícios têm umas pegadinhas. Aqui, ele já deixou correta a ordem que você tem que fazer. Você tem que pegar a temperatura verdadeira. Toda vez que você tem que ver português. Se ele coloca a temperatura verdadeira vindo primeiro no texto, depois a temperatura do turista, geralmente é assim. É essa temperatura menos a que vem no final. Que foi o que eu fiz. É essa menos a que vem no final. Entendeu? Não foi bem isso que eu fiz, né? Eu vi aqui a diferença absoluta. Mas, geralmente, ele vai botar uma palavra aqui. Em relação a alguma coisa. Se ele botar em relação a alguma coisa, você vai sempre botar o menos na conta, ou seja, diminuir embaixo. Você sempre vai botar aquela palavra que tiver em relação a. Entendeu? Ou, geralmente, quando vem para o último. Aqui, no caso, deu B igual a 4. Né? Vamos ver ele ficar lá no gabarito. Ai, ai. Aqui já pulei propostas, né? Tá. Então, tá lá, olha. 4, B. Certinho, viu? Ai, é só. Aqui ele botou em módulo, exatamente. A diferença em módulo. Acho que ele pede isso no exercício. É, em módulo, lá lá. No exercício, ele bota lá. Em módulo. Vamos seguindo. No interior de um freezer congelador doméstico, temperatura se mantém a menos 20, quando valeria soma algébrica as indicações de dois termômetros graduados na escala vaginária de Kelvin. Após o equilíbrio térmico ser estabelecido, se ambos fossem colocados no interior desse congelador... Ai, ai. Vamos entender aqui a interpretação do texto. Ele fala que o freezer se mantém a menos 20. Ah, então ele está falando que após o equilíbrio térmico vai estar a menos 20, né? Porque o freezer vai dominar aí a coisa. Aí, se ambos fossem colocados... Aí, se você coloca esses dois termômetros, ele quer saber quanto que vale menos 20 em Kelvin e Fahrenheit. Né? Ah, não. Mas ele quer saber a soma algébrica. A soma algébrica dos indicadores dos dois termômetros graduados as caras Fahrenheit e Kelvin. Então, aí é uma brincadeira, né? Você tem que saber a resposta em Fahrenheit Kelvin e depois somar somente o valor numérico. Então, vamos ver o que dá. Então, está lá. Menos 20 Celsius. Né? Vou ter que pegar outro papel. Não, acho que dá para fazer aqui. Aqui é 2. Então, vamos pelo mais fácil, né? Se eu... Se eu tenho menos 20 Celsius... Então, vamos lá. Eu quero ter um Kelvin. Tenho... Eu tenho o T em Celsius. E eu quero passar para Kelvin. Se eu quero passar para Kelvin... Cara, está muito calor. Meu Deus do céu. A gente sabe que tem que botar aqui um 283, né? Que é o número que aparece lá do... Da temperatura absoluta em Celsius. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Uma coisa que eu gosto de lembrar é a seguinte. Ora, se eu tivesse... Se eu tivesse... Se eu tivesse... Se eu tivesse... Tem Kelvin. O zero absoluto. Para eu ter zero absoluto aqui... Eu sei que menos 273... É a temperatura de zero absoluto em Celsius. Para eu gerar um zero absoluto aqui... Do lado do Kelvin... Eu teria que somar... 273. Então, é assim que você faz. Entendeu? Se eu fosse oposto... É... Seria a mesma ideia. Se eu já tivesse a temperatura... Se eu quisesse achar a temperatura em Celsius... E aí... Eu tivesse a temperatura em Kelvin. Eu ia ter que pensar. Eu sei que o zero absoluto... É menos 273. E que a temperatura em Kelvin do zero absoluto... É zero. O que eu tenho que fazer para dar menos 233? Menos 273. Ou seja... Se você olhar essa fórmula... Eu só peguei isso... E passei para o outro lado. Mas eu estou falando essas coisas para... Para ajudar a... A lembrar, né? Isso aqui não vai importar. Você tem que... T em Kelvin vai ser... Menos 20... Mais 273. T em Kelvin... Vai ser... 253... 253... Kelvin... Que é a resposta... Ah, não. Tem que somar. Deixo isso aqui guardado. Agora tem que ver em Fahrenheit. Fahrenheit é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem que lembrar a fórmula. Não existe uma fórmula direta. Será que está gravando? Tá. Fahrenheit está lá. Você tem que lembrar que a temperatura em Fahrenheit vai estar sempre diminuída de 32, que é o valor absoluto da temperatura de fusão, né? E vai estar sempre dividido pelo número 9, que é a escala natural inglesa, né? Como eu já falei. Na aula eu vou explicar que a gente pode fazer relações de proporcionalidade nesses termômetros que a gente monta. A gente pode fazer vários tipos de escala de proporcionalidade. Não necessariamente aquela que é padrão, né? A gente geralmente pega o corte na parte baixa. Mas se eu quisesse pegar o corte na parte alta e comparar com a parte alta, eu também poderia fazer. Eu vou explicar isso aqui em aula. Então vamos lá. 7, 3 menos 32, igual a temperatura em Celsius, que é o que eu quero achar, dividido por 5, que é o sistema médico francês, né? Então, aqui está aqui. TF, isso aqui vai ser menos 20, né? Menos 20 com menos 32, eu vou ter menos 52. Menos 52 dividido por 9, eu estou aqui tentando lembrar se vai ser algum número múltiplo de 9. Eu não estou conseguindo ver isso, não. Então, acho que vai ter que dar alguma coisa aproximada, sei lá, né? Olha só, o que acontece. A gente pode usar a informação que o exercício 1 deu. Porque, percebe, há respostas, há respostas que a gente tem no item 2. Não, a gente tem isso aqui que pode atrapalhar. Não vai dar muito certo nessa ideia. Eu pensei em a gente usar a fórmula aproximada dos turistas para facilitar, mas eu acho que isso aqui não vai ser uma boa ideia, não. Então, vamos lá. 52 dividido por 9, né? Por 5 é 4, né? 4 vezes... Não, por 5 é 5 mesmo, né? 5 vezes 9, 45. Diminui aqui, dos 50, vai sobrar... Dos 52, né? 45 menos 52, vai sobrar 7. 7. 7 você já vai ter que arredondar e usar o número quebrado, né? O vírgula vem para cá e você coloca um 70. Então, o mais próximo de 70 é o próprio 7 vezes 9. Que 7? 7 vezes 9 é 63. 63, bom, isso aqui já não importa, né? Aqui vai dar um número muito quebrado, o que importa para a primeira casa, né? Você vai ter aqui, menos 57 vezes o 5 que estava aqui embaixo do TC. E aí você vai ter a temperatura em Celsius. Você vai ter aqui, então, 30, 7 vezes 5, 30, vírgula, 5 vezes 5, 25, 28, menos 28. Então, ele quer que eu some a temperatura em Celsius, que é menos 28 Celsius, com a temperatura em Kelvin, que é 273. Vamos ver se vai dar certinho. 253 menos 28, que calor. Vamos ver o que vai dar. Primeiro vamos ver se está, as respostas, se está batendo alguma coisa, né? É, acho que vai bater uma resposta ali, vamos ver. Então, está lá, né? Chama um 10 e tira um 4 do 5. 13 menos 8 dá 9, 10, mais 3, 5. 4 menos 2 dá 2. E aqui dá... é, não bateu. Eu devo estar cometendo algum erro. É isso, é, isso aqui que está estranho, bateu com um valor positivo. Bateu com isso aqui. Vamos ver, o que é que eu estou errando. Após o equilíbrio térmico ser estabelecido, se ambos fossem colocados no interior desse congelador, o que que rolaria? É, estranho, não sei o que está rolando lá, o que é que eu estou cometendo. Deixa eu ver se foi erro bobo de fórmula, não foi erro bobo de fórmula, não. Ai, ai. Ele também não pede negativo? Ele também não pede negativo, não pede negativo, não pede negativo, não pede negativo. É, onde estás? Sequenos sólidos. Aprofundamento. É, era a resposta que imaginei, é. Mas eu não sei o que eu estou errando. Acho que foi quando eu estava bobo que eu errei aqui. É, foi aqui o erro, mas eu acho que eu não interpretei o texto direito. Vamos lá. Ah, tá. Esse foi o meu erro. Eu substituí o menos 20. O menos 20 está em Celsius. Eu substituí o menos 20 dentro da fórmula, no local que estava a temperatura em Fahrenheit. E aí eu cometi um erro na hora da conta. E por isso que deu um número muito absurdo. Agora a gente faz direitinho. Eu tenho aqui. TF, porque eu quero achar o TF. Né? Porque eu já tenho a temperatura em Celsius. Então eu vou ter aqui, menos 20, que é a substituição da temperatura em Celsius, sobre 5. 20 sobre 5 dá 4, né? Menos 4. Menos 20. E aí, menos 4 vezes 9 dá 36. Menos 36, eu tenho o TF, menos 32, igual a menos 36. E aí, TF, TF, 52, menos 36, dá menos 4. Então essa que é a temperatura em Fahrenheit. T menos 4, Fahrenheit. Somando os valores absolutos, menos 4 com menos 25, né? Não. Menos 4. 223, que a gente achou aqui. Com menos 4, vai dar... Chama 1, aqui vai 4. 13 menos... 13 menos 4. Eu uso os dedos, gente. Não tem que ter vergonha, não. 10, você tira 4. Como eu estou diminuindo por 13, você vai acrescentar mais 3. Aí fica 9. Aí fica 249, que é a resposta E. Letra E. Cabia? Tá lá. Resposta. Letra E. 249. Não tem que ter medo de usar dedo, não, entendeu? Na prática, todo mundo faz isso, só que ninguém conta. Então, paramos aqui ou não? Ainda tem coisa pra gravar. Deixa eu pegar um outro papel legal. Eu gosto de amassar, porque é sempre bom a gente tentar refazer as coisas e não ter nada guardado. O importante é estar guardado na cabeça. Deixa eu pegar o papel legal. É, deixa eu pegar o papel legal. Deixa eu pegar o papel legal. Tá. Então, vamos ver onde que a gente parou... 6, 7, está aqui agora, 3. Construa-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio, em um sensor de passagem, como sugere a figura. É, tem um laser que passa aqui e o detector, né. Quando a coluna de mercúrio subir, ela vai tapar o caminho do laser. Aí tem aqui a altura H, o nível. Aí diz assim, calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água e o termômetro auxiliar, graduado na escala centívida. De modo que 0 Celsius, a altura de uma coluna de mercúrio, é igual a 8 centímetros. Então, aqui ele está dando as marcações, né. Então, vamos fazer lá. 8 centímetros vai estar marcando o 0 Celsius. Enquanto que 100 Celsius vai estar marcando a altura de 28 centímetros. Aí ele diz, a temperatura do ambiente monitorado não deve exceder 60 graus. O sensor óptico não deve exceder 60 graus. O sensor óptico